Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa e estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu finalmente vim trazer o book haul da Bienal do Livro. Vocês já acompanharam nos vlogs que eu cometi algumas loucuras, isso porque eu disse que esse ano eu ia economizar, porque ano passado na Bienal do Rio eu consegui economizar, me controlei, vocês viram no book haul daquela época que eu só comprei um box de livros e só, tipo, três livros e acabou. Mas esse ano, não sei se é porque eu estava acomodada por estar em São Paulo, né, meu estado, eu acabei exagerando um pouco. Enfim, eu acho, algumas foram compras inconscientes, mas não, eu ia falar, não teve nenhuma compra por impulso, mas teve sim. Teve muitas compras por impulso, não vou negar não, tá? Teve sim. Mas enfim, não vou enrolar muito, vocês devem estar vendo, a maior aquisição dessa Bienal foi esse totem da Priscila, só que aí, se você quiser saber como que eu trouxe isso pra casa, você vai assistir o vlog da Bienal, que inclusive, são dois vlogs, então se você não tiver assistido nem o primeiro nem o segundo, eu vou deixar o link nos cards, tá bom? Então acompanhem toda a tour por esses vlogs. Então, se você não tiver assistido, assiste primeiro, depois você vem ver o book haul. Eu não vou enrolar muito pra começar, porque eu sei que esse vídeo vai ser longo, tá? Eu vou começar pelos livros que eu comprei no Outlet, que foi o lugar que mais tomou meu dinheiro. Eu falei pra vocês no vídeo de dicas que o Outlet era um negócio absurdo, ele me chama, porque lá é um livro por 20 e três por 50. Então, às vezes você tá lá, você acha só dois livros, só que aí você pensa, se eu levar três, vai valer mais a pena. E aí você acaba levando mais do que você pretendia. E foi isso que aconteceu às vezes, e enfim, vou começar por estes. Nesse Outlet, é tipo assim, não é que vai ter sempre os mesmos livros lá. Como são livros de saudão, por isso que eles são baratos, às vezes é livro velho, que não vendeu, às vezes tá com algum defeitinho. Então, tipo assim, se eu achei um livro lá naquele momento, é quase certeza que eu não vou achar de novo, porque eles não têm o estoque certo, assim. Acho que nem os funcionários sabem direito quais livros que tem lá. Mas a maioria dos livros que tinha lá era da Galera Record. Enfim, fiz a festa. Comprei no Outlet, Quando a Noite Cai, da Karina Risse. Esse eu ainda não tinha delas, tô muito ansiosa pra ler. Não me julguem, tá? Eu mostrei esse no vlog. Eu comprei esse, se eu não me engano, é o quarto livro de Acotar. Eu não sou ligada direito nas coisas da Sarah J. Maes, mas eu tenho o box de Acotar, e eu só li o primeiro livro. Esse aqui é da coleção. Quando eu vi no Outlet, eu pensei, mesmo que eu não vá ler a série inteira um dia, eu acho que eu nunca vou achar esse livro tão barato quanto aqui. Então eu peguei Corte de Chamas Prateadas no Outlet 1x20, 3x50. Eu nem acredito, gente. Sério. Tinha muitos livros da Brittany Cherry lá. Esse é um deles que eu comprei. No Ritmo do Amor. Inclusive, conheci a Brittany, gente. Quem assistiu o vlog viu essa cena. Comprei esse aqui. Esse aqui foi por impulso, gente. Eu já ouvi falar desse livro, mas eu não tinha tanto interesse de ler ele. Ele foi um dos livros que às vezes eu... Sabe, vai ter alguns livros aqui que vocês vão ver que eu peguei simplesmente pra completar, tipo, 3 livros. Pra ser 3x50. Esse foi um deles. Esse é o Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude. Eu já ouvi falar dele, mas eu acho que os poucos comentários que eu já vi dele foram comentários ruins. Não sei, gente. Mas eu acho que ele é literatura LGBT. Na verdade, eu acabei de descobrir isso. Porque tá escrito aqui. O romance histórico gay que você não sabia que estava faltando em sua vida. Só que, tipo assim, não era um livro que estava na minha lista. Eu peguei mais pra completar mesmo. Peguei também no Outlet Os Doze Signos de Valentina, da Rai Tavares. Sou apaixonada pela Rai. Inclusive, a vi de novo na Bienal. Trouxe mais um livro dela. Esse aqui eu li na época que ele tinha no Watchpad. Eu preciso reler. Gente, eu sou fã da Rai Tavares há muito tempo. Eu li quando ela publicava só no Watchpad, véi. Que loucura. Também comprei no Outlet esse da Babi. Que é a Senhorita Aurora. Eu sou apaixonada pelo Beijo da Neve, da Babi A7. E aí, agora eu quero ter outros livros dela. E aí, comprei Senhorita Aurora. Esse é um dos mais famosos dela. Já ouvi muita gente falando sobre. Gente, comprei mais livros pra minha coleção de Gospel Girl. Quem acompanha os Bookhouse há muitos anos. Quem me acompanha, tipo assim, no YouTube há muitos anos. Vê que vira e mexe nos Bookhouse. Eu mostro algum livro de Gospel Girl que eu comprei. Porque como são livros antigos. Eu estou completando minha coleção aos poucos. É de pouquinho em pouquinho. Inclusive, eu acho que tem vlog de leitura do primeiro livro de Gospel Girl aqui. E aí, os livros de Gospel Girl. Eu finalmente, falta só um. Pra eu completar a coleção. E no Outlet eu achei os dois que faltavam. Que tava desfalcado a minha coleção. Tipo, eu tinha o 1, 2, o 3. Aí faltava o 4. Aí eu tenho o 5. Faltava o 6. Aí eu tenho o 7. Ah, tá. Ó, esse aqui é o 4. Enfim. Minha coleção tava toda desfalcada. E aí eu tô quase completando. Só falta um ou dois livros, se eu não me engano. E a coleção de Gospel Girl é enorme, gente. Enfim. Achei no Outlet o quarto livro. Faltava pra minha coleção. Ai, gente. Não acostumo com o meu cabelo repartido de lado. Ele fica lindo. Mas desfuncional pra mim. Que eu gosto de colocar o cabelo assim, atrás da orelha. Pra não ficar me incomodando. Ah, calma aí, gente. Tem mais no Outlet. Nossa, o microfone tava me beliscando. Eu, hein. Ai! Não! Gente, isso aqui tá cheio de coisa aqui. Calma. No Outlet eu também comprei. Esse aqui não era, tipo, da promoção de 1 por 20 e 3 por 50. Esse aqui tava no caixa por 5 reais. É um livro da coleção do Diário da Princesa. Que é outra coleção que eu estava... Que eu demorei muito pra completar. Hoje em dia eu já tenho ela completa. Mas achei esse aqui lá no Outlet. Só que, tipo, tava na promoção do caixa. É o Presente da Princesa. Eu não sei se é a história, tipo, do casamento dela. É um livro extra. Gente, eu amo os livros do Diário da Princesa. São ótimos pra quem quer começar a ler. Tipo, eles são bem infantizinhos. Mas eu amo. Vocês sabem que... Eu leio realmente de tudo. Também comprei O Ódio que Você Semeia. Esse livro já foi muito famoso antes. Mas eu nunca li. Achei lá e peguei. Achei vergonha com as duas capas. Num dia eu achei vergonha com essa capa. Eu até mostrei no vlog com essa capa ridícula. Depois eu achei com a capa antiga. E aí quando eu fui levar pra Britney autografar. Eu pedi... Pedi pra ela autografar com essa capa. Que é a capa que eu vou ler. Mas aí, pra ter na coleção, né? Acabei ficando com esse vergonha. Eu achei dois no Outlet. Com essa capa vergonhosa. Pra combinar com o nome mesmo. E aí eu fiquei com um. E o outro eu dei pra Clara, minha amiga. E agora eu tenho duas edições de vergonha. Aí é isso. Coisas da vida. Também comprei no Outlet esse da Meg Cabot. Que é a mesma autora do Diário da Princesa, né? Nicola e o Visconde. Também comprei no Outlet mais uma edição de Orgulho e Preconceito. Essa edição é especial. Porque quem assistiu Perdida ou leu também. Sabe que a Sofia, protagonista de Perdida, da Karina Risse. Ela trabalha numa editora de livros. E no filme ela fez uma edição de Orgulho e Preconceito. E essa é a edição que a Sofia faz no filme. Agora eu tenho a edição de Perdida mesmo. Fiquei muito feliz de encontrar esse no Outlet. E eu também coleciono edições de Orgulho e Preconceito. Curiosidade sobre mim. Eu tenho várias edições na estante. E eu pretendo um dia, quando eu começar a viajar. Que com fé em Deus, algum dia na minha vida eu vou viajar pra vários países. Eu quero ter uma edição de Orgulho e Preconceito de cada país que eu visitar. Enquanto eu não saio do meu Brasil, eu só compro edições diferentes de Orgulho e Preconceito. Porque é um dos meus livros favoritos da vida. E por ele ser um clássico, ele é muito fácil de achar. Então eu tenho várias na estante. Se você quiser me presentear um dia, me dê uma edição diferente de Orgulho e Preconceito. Eu amo. E como ele é um clássico, tem muitas edições. Então cada edição linda que eu vejo, eu compro. Porque é de coleção. Eu tô jogando os livros, mas é na minha cama, tá gente? Nenhum livro está sendo prejudicado nessa gravação. Também comprei essa edição especial do Diário da Princesa. Gente, tem uma coisa especial pra falar desse livro. Na verdade, não é nada especial. Mas quando eu era criança, eu vi uma menina na escola que tava com essa edição aqui. Eu morri de inveja. Vocês não tem noção. Sabe quando você é criança que você quer tanto uma coisa que te dá febre emocional? Quando eu vi essa menina com esse livro na escola, ela não era nem da minha sala, gente. Eu não sei nem o nome dela. Eu só vi ela segurando um livro desse no intervalo. Eu morri de inveja. Só que na época era muito caro. E tipo assim, eu nem era tão fã de livros assim. Mas é bem na época que eu tava lendo o Diário da Princesa, então eu queria uma edição especial. Aí eu vi a menina com um livro desse e fiquei com muita inveja. E agora eu tô realizando o meu sonho de infância e achei por menos de 20 reais, tá? Dá licença. Eu tenho certeza que ela pagou muito mais do que isso. E é uma edição toda em tecido. Gente, é a coisa mais linda. E não está estragada, não tá velha nem nada. Não sei por que que estava no Outlet. E a apresentação desse livro é escrita por nada mais, nada menos do que Paula Pimenta. Era pra ser meu, sabe? Era pra ser meu. Chegou em mim no momento certo. Eu sinto que os livros que a gente acha no Outlet, pelo fato de tipo assim, às vezes só tem uma edição daquele livro lá, eles te encontram. Então muitos dos livros aqui eu sinto que foi para mim, tava, sabe? Tava me esperando lá no Outlet. Esse foi um deles. Fiquei muito feliz de ter achado esse. E também comprei outra edição do Livro das Princesas. Essa aqui é uma antologia de contos, de releitura de contos de fadas que a Paula participou. Inclusive foi daqui que surgiu o Cinderela Pop dela. E essa é uma edição especial em capa dura e tudo mais. Eu tenho a edição normal desse livro, mas achei lá a edição especial e comprei, né? Pra fazer parte da minha coleção, o Livro das Princesas. No Outlet também comprei, acreditem ou não, esse aqui da Taylor Jenks Reed. Em Outra Vida, talvez. Achei no Outlet também. Mais um pra minha coleção da Diva. Comprei Suzy e As Águas Vivas. Já ouvi dizer que muita gente chorou com esse livro e eu amo o livro que me faz chorar. Pode ser triste, o que for, gente. Eu amo o livro com final triste, sabia? Eu sou um pouco sadomasoquista, talvez. Gosto de sofrer. Pode ser. Mas eu amo, amo chorar com o livro. Eu já ouvi, eu não sei se é exatamente esse. Ah, e já vi que é sobre morte aqui, provavelmente é esse mesmo. Já vi gente chorando com esse livro aqui, então eu comprei. É mais um da Brittany. Esse aqui é Arte Alma. Nossa, que linda a capa. Agora que eu tô parando pra ver, porque é uma das poucas capas dela que não tem pessoas. Comprei as continuações da pequena livraria de Corações Solitários. Eu imagino que seja só, tipo, uma história do mesmo universo. Não sei se é exatamente uma continuação. Mas a pequena livraria dos Corações Solitários é um livro que eu li quando era muito nova. Tipo assim, época que eu tava começando. Paula Pimenta, Tareta Rebouças. E eu amo. Eu já vi gente falando mal dele. Mas eu recomendo o real, porque é tipo, um romance muito fofo. E é de Enemies to Lovers. E... Esse aqui é do mesmo universo. Eu acho que são uns três livros. Eu achei lá no Outlet e peguei. Aqui, gente, mais um de Gossip Girl. Esse aqui é o 8. Só que eu acabei de descobrir que eu não tenho o 6. Eu achava que tinha. Eu comprei o 4 e o 8. Talvez eu tenha visto o 6 lá no Outlet e não peguei achando que eu tinha. Mas eu aparentemente não tenho. Então falta dois livros de Gossip Girl pra eu completar a coleção. Esse aqui é o 8. Agora falta pra mim o 6 e o 11. Aí acabou minha coleção de Gossip Girl. Comprei também Asiáticos Podres de Ricos. Eu assisti o filme recentemente e gostei muito. E aí achei o livro lá no Outlet. Tinha muitas edições do livro com a edição da capa do filme. Mas eu achei essa mais bonita. Aí peguei. Que eu gostei muito do filme. E eu acho que foi isso que eu comprei no Outlet. Pouca coisa, né? 15 minutos de vídeo só das compras do Outlet. Mas enfim. Agora eu vou mostrar as minhas comprinhas na Out. A Out, gente, tava com preço bom. Ok. Justo. Só que na Bienal do Rio, os livros na Out estavam 20 reais. Então eu estava desacostumada. Quando eu cheguei na Bienal e vi que os livros na Out estavam por 30. Acho que podia estar mais barato, tá? Mas eu sei que em São Paulo o aluguel da Bienal é mais caro. Tem todo o recurso. Porque a Out é no Rio de Janeiro. Pra trazer os livros pra cá é mais caro. Só que na Bienal de 2022, os livros na Out eram 25, pelo menos. Não 30. Eu sei que tem a inflação e tudo, mas pô, podia estar mais barato. Enfim. Aí, dessa promoção que estava 30 reais, eu só comprei dois. Comprei Assistente do Vilão. Esse livro que está super famoso. O autor estava na Bienal. Comprei por curiosidade, porque vi muita gente falando sobre. Provavelmente não vou ler tão cedo, tá? Depois eu até me arrependi um pouco. Eu acho que eu podia ter esperado pra comprar esse. Mas, já estava lá mesmo. E aí, comprei esse por 30. E também comprei outro que está sendo super falado na mídia. Divinos Rivais. Que também é de fantasia. E vi muita gente falando bem. Aí, essas foram minhas duas compras na Out. Cada um por 30 reais. Mas eu comprei mais coisas na Out. Só que não o da promoção de 30. No caso, São da Globo Livros. Eu comprei o livro da literatura. E o livro do cinema. Na Bienal do Rio, eu devia ter comprado eles. Porque lá, eu acho que era 25 esses. Que era de capa dura e tudo. Mas eu fui comprar na Bienal de São Paulo. Porque eu sou besta. E eu acho que foi 35 cada um. Só de falar agora, me deu um arrepio. Porque na Bienal do Rio, eu podia ter comprado isso. Muito mais barato. Mas, enfim. O livro da literatura e o livro do cinema. Eu sempre quis ter coleção desses livros. Eu acho muito legal. É mais pra decoração, sabia? Eu não sei se um dia eu vou parar e ler esses livros. Mas, eu penso, tipo, na minha futura casa. Eu quero ter esses livros na mesa de centro da sala. Eu acho legal pra decorar. E aí, eu comprei. E, por último. A minha compra favorita da Out. Foi o box da Rita Lee. Eu acho que o box foi 100 reais. Achei justo até o preço. Aí, vem os três livros. Inclusive, estou lendo o primeiro. Eu estou lendo esse aqui. Que é Rita Lee, uma autobiografia. Eu sou muito fã de MPB. Eu não sei se eu falo sobre isso pra vocês. Mas, eu sou apaixonada por tudo que envolve arte nacional. Não só livros. Eu sempre falo pra vocês que eu assisto muita novela. Mas, eu também escuto muito MPB. Rita Lee é, tipo assim, minha diva. E aí, eu tinha muita curiosidade pra ler os livros. E aí, veio Rita Lee, uma autobiografia. Rita Lee, outra autobiografia. E Rita Lee, Drops. Não sei sobre o que é esse livro, na verdade. Enfim, deve ser as coisas que passavam na cabeça dela, né? Poesias, crônicas e etc. E esse livro, ele veio com um Ritarô. Vou mostrar pra vocês. Pera aí, que tá longe. É um Ritarô. É realmente um tarô da Rita Lee. Achei muito legal. Muito bonitinho. Na Buzz Editora, eu comprei dois livros. Na verdade, eu comprei três. Só que aí, tipo assim, era a promoção de três livros por 100 reais. Que eram os livros da Carly Fortune. Que eu conheci ela na Pienau. Quem assistiu o vlog, viu. E aí, tava valendo mais a pena levar os três do que comprar separado. Só que o primeiro eu já tinha, que é depois daquele verão. Aí, eu dividi com a minha amiga, Ju, que não tinha o primeiro livro. Aí, ela ficou com o primeiro e eu fiquei com os outros dois dela, que eu ainda não tinha. Que é Me Encontre no Lago. E este verão vai ser diferente. Esses daqui foram na Buzz. E aí, como foi 100 reais os três, saiu por, sei lá, 30 e poucos cada um. Depois, na Amazon, tava mais barato, viu? Mas, enfim, eu já tava lá mesmo. É isso. No promo de livro, que era... Cada livro era... Todos os livros lá eram 15 reais. Eu comprei dois livros. Que foi esse aqui, que é um clássico do Mário de Andrade. Amar, verbo intransitivo. Achei bonitinho essa edição. Eu ia levar um também, do Ariano Suassuna. Só que eu acho que eu deixei ele lá no stand e acabei esquecendo de pegar. Mas era nessa mesma vibe, assim. Enfim, 15 reais. E também comprei esse, porque um dia eu emprestei pra minha professora. Eu não sei se ela vai estar assistindo isso. Mas, tipo assim, eu tinha acabado de ganhar esse livro. E aí eu emprestei pra minha professora. E eu nunca mais vi o livro. Acho que ela entendeu que fosse um presente. Eu não sei. Mas eu, tipo, li num dia. E emprestei pra ela e nunca mais vi. Isso foi em 2019. E ela tá com esse livro até hoje. Não é mais minha professora. Mas guardo com muito carinho as memórias dela. Só que ela ficou com o meu livro. E aí eu comprei o livro de novo. Porque eu gostei muito do livro na época. E como nunca voltou pra mim, eu comprei Longe de Casa da Malala. Na Seranda Cultural tinha vários clássicos em inglês por 10 reais. E aí eu comprei Romeo e Julieta. Simplesmente... Gente, eu tô segurando aqui. Toda hora tá batendo porque os livros estão caindo. E aí eu seguro no desespero. Tinha vários livros clássicos em inglês por 10 reais. E eu comprei Romeo e Julieta simplesmente pelo Asteric. Porque muito que provavelmente eu não vou ler um clássico em inglês ainda. Eu acho que eu não tenho nível de inglês suficiente pra isso. Mas eu achei tão bonito. E aí Romeo e Julieta eu achei o da capa mais bonito. Eu queria que tivesse Orgulho e Preconceito. Mas não tinha não. Antes tinha Mulherzinhas. Mas eu fui besta. Demorei pra comprar. Depois não tinha mais. Enfim, comprei simplesmente porque a capa era bonita e tava 10 reais. De Autores Nacionais eu comprei no stand da Fly. É Fly ou Five, gente? Desculpa. Não lembro o nome da editora direito. Mas eu comprei o terceiro livro da coleção da Ju Godoy. Que tem vlog de leitura do primeiro aqui. Que é por trás da fama. Aí tem o segundo que é por trás do drama. E esse aqui é o que ela lançou agora. Que é por trás da trama. E aí, como eu já tinha os outros dois. Eu pedi pra eles me mandarem a caixa do box. Em algum momento eu acho que vai chegar. Porque eu já tenho o primeiro e o segundo. E aí eu comprei o terceiro. Esse aqui foi 40 reais. E está autografado, óbvio. Que eu pedi pra ela autografar lá. Porque a autora estava na hora. A diva da Ju. Isso aqui eu ganhei lá numa roleta. Mostrei no vlog pra vocês eu girando a roleta. Eu ganhei esse marcador de imã. Enfim, estou muito ansiosa pra ler esse. Porque eu amo por trás da fama e por trás do drama. E também comprei da Ju Fernandes. Que é a autora de Sangue Escalate. É A Morte da Ayla. Outro livro dela que eu estava doida pra ler. E aí ela lançou a edição física. E eu comprei. Esse aqui acho que foi 50 reais. Também pedi pra ela autografar. Vocês viram lá no vlog. Ai, veio marcador. Eu não tinha visto. É A Morte da Ayla aqui. E Sangue Escalate atrás. Sangue Escalate foi um dos meus favoritos do ano, gente. Leiam. Tem no Kingdom Unlimited. E eu estou muito ansiosa pra ler esse, gente. Ficou tão lindo. Ficou tão lindo. Eu amei conhecer a Ju. E ela me deu um pôster de Sangue Escalate. Eu mostrei no vlog. Gente, Sangue Escalate nem tem hot, tá? Isso aqui é tipo assim... É só paixão. Eu provavelmente não vou colocar na minha parede. Porque as pessoas podem entender errado. Mas é amor, tá, gente? Amor. É super inocente o livro, tá? Quer dizer, tem máfia. Tem escândalos e tudo. Mas não tem hot. Eu amo, amo, amo Sangue Escalate. E aí ela me deu esse pôster. Fiquei muito feliz. Só que eu vou ter que... Não vou botar na parede. Eu vou guardar com muito carinho. Mas não vai ficar na minha parede. Porque... Ainda mais porque toda hora alguém entra aqui no meu quarto. Porque foi meu pai que fez a minha estante. E aí toda hora, quando vem visita aqui, ele gosta de mostrar. Então sempre, toda semana, alguém estranho entra no meu quarto. Aí imagina eles veem esse pôster e falam... Nossa, essa menina não era culta? Enfim. Mas eu amei o pôster de Sangue Escalate. Quem assistiu o vlog sabe que eu dei 5 estrelas e favoritado. Se você não leu Sangue Escalate, leia. Porque é muito bom. É muito viciante. No estante da Galera Record, eu comprei o box da Emily Henry. Esse box foi 100 reais. E eu achei super justo o preço. Aí veio o marcador, eu não tinha visto. Eu achei o preço super justo. Porque eu já vi por esse preço em promoção na Amazon. E tipo, sai por 25 cada um. Aí veio Lugar Feliz. Leitura de Verão. De Férias com Você. E Loucos por Livros. Eu amei, gente. Eu acho que eu vou gostar muito da Emily Henry. Já vi gente falando mal. Mas eu acho difícil. Eu não sou tão... Eu não sou tão difícil de agradar pra eu não gostar, eu acho. Enfim. Qual vocês acham que eu devo ler primeiro desses quatro? Quem já leu, me fala. Eu acho que acabaram as compras. Agora eu vou mostrar só as coisas que eu ganhei, gente. Teve um evento da editora Plataforma 21. Que a gente ganhou A Magia Que Nos Pertence, da Fernanda Nia. Gente, olha que capa mais linda. Achei muito fofo. Olha. Enfim, ganhei A Magia Que Nos Pertence. Também ganhei esse aqui que eu fiquei muito curiosa pra ler. Porque, aparentemente, é uma série de quatro livros. Que antes eram do Watchpad. E eles são de uma autora que fala espanhol. Eu não sei se ela é argentina, se ela é espanhola. Ah, ela é espanhola. Eu achei muito legal, gente. Fiquei muito curiosa pra ler. E aí são quatro livros. E a editora vai lançar os outros aqui no Brasil. Ano que vem. Esse aqui é o primeiro, antes de dezembro. E olha o tamanho desse livro. Eu fiquei muito curiosa pra ler. É muito grande, gente. Olha isso. Um romance desse tamanho. A gente ganhou esse copo do livro da Fernanda Nia. Com o desenho da capa. Magia Nos Pertence. Isso aqui foi tudo de marcador que eu ganhei. Tem mais, tá? Mas foi o que eu consegui achar pra colocar aqui. Ah, isso aqui também foi no evento. Plataforma 21. Queijo quente. Que eu acho que é do livro da princesa e o queijo quente. Calendariozinho de geladeira. Do livro lá de dezembro. Depois de... É. Antes de dezembro eu acredito que o próximo seja esse. Depois de dezembro. Nossa, gente. Aqui tem muitas coisas. Tem muitos marcadores. Que eu não vou conseguir mostrar todos. Mas ganhei muito marcador. Ai. Ganhei esse aqui também da Letícia. Uma seguidora muito fofa. É um chaveiro, ó. Que é um caderninho de um morango. Eu também ganhei um chaveiro de lacinho de outra seguidora de crochê. Ganhei bótons. Ai, gente. Tá caindo tudo. Eu não vou conseguir mostrar. Mas eu ganhei muitos bótons. Tanto de pessoal que trabalha nas bookreads. Quanto de editoras e tudo mais. E muitos marcadores. Enfim, aqui é tudo brinde. A gente também ganhou esse caderninho da Plataforma 21. Eu ganhei eco bag. Mas eu não estou achando o diacho da eco bag, gente. Tô dignada. Porque estava aqui. Ah, eu devo ter colocado aqui dentro. Isso aqui foi uma bolsa que eu comprei. Mas eu já falo mais sobre. Calma aí, gente. Aqui, ó. Achei. Eco bag da Plataforma 21. Livros, histórias, aventuras e personagens. Isso aqui eu ganhei de brinde na Galera Record. Porque se você gastasse um valor lá. Você tinha direito a um brinde. Aí eu peguei essa bandeirinha. Que eu não sei nem de que livro é. Eu acho que é de sangue cinzas. Mas eu achei bonitinha a bandeirinha. Também ganhei esse aqui da minha amiga Fer. Que ela estava distribuindo para os seguidores. Que é uma eco bag. Olha que fofo, gente. Desastre da Star. Eu amei. Teve um evento também da Editora Pitaia. Que é um novo selo da HarperCollins. Aí a gente ganhou essa eco bag linda. Com dois livros. O primeiro foi esse. Albatross. Da Adrienne Young. E também ganhamos Coronel Mostarda com Caxiçal na Biblioteca. Eu achei muito fofo esse livro, olha. E também veio um bombom que estava muito bom. Uma trufa. Aquele evento foi tudo, gente. Eu amei. Também ganhei da Tati, autora do meu seriado britânico. A edição física de meu seriado britânico. Eu amei conhecer a Tati. A gente até gravou juntas para o Instagram. Talvez vocês tenham visto o vídeo do desafio de One Direction que eu fiz com ela. E aí ganhei o primeiro livro de meu seriado britânico. Que é a coisa mais linda. Olha isso, que fofo. Eu amei. E aí agora a gente chega na parte infinita desse vídeo. Por quê? Eu expliquei no vlog para vocês. Eu acho que eu não mostrei. Mas eu ganhei uma mala de livros do Pedro Ruas. Uma mala. Literalmente uma mala de livros do Pedro Ruas. Ele fez uma live lá. Era tipo 10 horas da noite na Bienal. E eu estava lá esperando a Sophie sair de um evento. E aí ele fez uma live falando que a primeira pessoa que aparecesse lá ia ganhar uma mala de livros. E eu estava lá. Saí correndo. Ganhei uma mala de livros. E eu vou mostrar para vocês esses livros. Foram realmente muitos. Alguns eu já tinha. E aí eu falei para ele que eu já tinha. E aí ele distribuiu para outras pessoas. Mas eu voltei para casa com muitos livros de presente do Pedro Ruas. Vamos lá. Eu ganhei As Regras do Jogo da Arquelana. Verão de Lenço Vermelho. The Flower Pot. Outro livro dessa coleção. The Flower Pot. Eu acho que... Eu não sei se é em quadrinhos. É quadrinhos, gente. Esses dois são quadrinhos. Da Amanda Freitas. Histórias do Brasil LGBTQIAP+. Como que é? Fabulosas Histórias do Brasil LGBTQIAP+. Que são, acho que, várias histórias de personalidades brasileiras que influenciaram na cultura LGBT. Gente, que lindo esse livro. Agora que eu estou parando para folhear, gente. Desde que eu cheguei da Bienal, os livros estão aqui num canto. E eu nem pude ainda olhar direitinho. Agora que eu estou sentindo a vibe. Ganhei esse aqui. Ele. Gente, é da L. Kennedy. Eu não sabia. É da autora de O Acordo, não é? Chocada. Não sabia. Ganhei Gay de Família. Cósmico. Esse aqui que eu acho que é mangá. Cherry Magic. Ganhei Guard no Armário. Eu acho que são histórias reais. Ah, é uma história real do autor. É a trajetória do autor. Mais mangás. Esses daqui são... Eu acho que eles são da mesma coleção, gente. Que eles são do mesmo autor. Ah, eles são da mesma série. Esse aqui é o volume 1. Colegas de Classe. E esse aqui é o volume 2. Formandos no Inverno. Olha que bonitinho. Ganhei esse clássico, que é o Quarto de Giovanni. A Palavra que Resta. Combina, que é da mesma autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Complicado e perfeitinho. Esse aqui é lançamento. Eu ouvi falar sobre. E eu acho que foi esse. Os pouquinhos, né? Vocês viram que foram poucos livros. Do Pedro Ruas. Gente, eu saí com uma mala de livros da Bienal. Tipo assim, top melhores coisas que me aconteceram na Bienal. Do nada ganhei uma mala de livros do Pedro Ruas. Eu fiquei muito feliz. Da Rai, uma diva. Que virou minha amiga. Era seguidora, acabou virando minha amiga. Que eu já encontrei várias vezes na Bienal. Ela me deu a mecânica do amor. Eu expliquei pra ela que eu já tinha esse livro. Mas como eu não tinha lido ainda. Eu vou dar a edição que eu já tinha pra Sophie, né? E aí eu vou ficar com essa. Porque essa é especial. Porque tem o recadinho dela. Pra ela fazer parte da minha estante. Então não foi um presente perdido. Porque aí a Sophie ganhou um livro também. É muito fofo, olha. Eu acho que os livros acabaram. Agora eu vou mostrar outra coisa pra vocês. No primeiro dia de Bienal. Eu e a Sophie estávamos com muito peso. E aí a gente foi procurar algum lugar pra comprar uma bolsa. Contar essa história pra vocês. E aí a gente achou um stand. Lá na Bienal. Que era tipo de artistas independentes. E a gente achou essa bolsa lindíssima. Acho que ela foi 40, 50 reais. Eu nem lembro direito. É da Saberes de Pano. E aí eu conheci a Dona Mirtes. Que é uma das pessoas por trás desse projeto. Ela começou a conversar comigo. E aí eu fui conhecendo mais. A Saberes de Pano é uma associação que faz artesanato. E ensina artesanato pra mulheres de periferia. E aí ela foi me explicando tudo, gente. Eu fiquei encantada pelo projeto. Falei algumas vezes sobre isso lá no Instagram. Pra tentar ajudar de alguma forma com a divulgação. E por isso que eu estou aqui contando a história pra vocês agora. Se vocês puderem seguir o perfil no Instagram. É arroba Saberes no Pano. Se tiver errado o arroba. Enfim, vai estar aparecendo aí na tela o Instagram deles. E é muito legal. E muito bem feito. Os tecidos são lindos. Olha essa estampa. Não era só essa estampa que tinha lá. Tinha várias. E aí essa aqui foi a bolsa que eu comprei na sexta-feira. Muito linda. E ela é tipo assim... Não é só um tecido, sabe? Ela é forrada. Ela tem bolso por dentro. Gente, eu fiquei encantada por essa eco bag. Essa aqui foi a que eu comprei. E aí no dia seguinte, a dona Mirtes me presenteou. Porque ela também faz livros infantis de pano. Que são livros almofadas. Olha isso. Ela fez uma mochilinha. Olha que gracinha a etiqueta Saberes no Pano. E aí aqui dentro tem o livro que ela fez. Gente, como que pode uma pessoa ser tão talentosa? Olha isso. É um livro almofada. Que tipo assim... Vocês não estão preparados. Você até troca a roupa das bonecas. Aqui no final tem uma bolsinha. Conta uma história, né? Vocês estão vendo. E aqui no final tem uma bolsinha com várias peças de roupa. De velcro. Que aí você vai trocando a roupa das bonecas. Gente, se eu estou pirando com isso hoje com 19 anos nas costas. Eu, criança com isso aqui, ia pirar. Olha que sensacional isso. E a causa por trás desse projeto também é muito linda. Olha. Associação Movimento de Mulheres do Jardim Comercial. A Mirtes que produziu esse livro e essa história e tudo mais. E aí sigam o arroba do projeto, gente. Pra vocês poderem ajudar esse projeto a crescer. Porque merece muito. Olha que carinho. Olha que cuidado. Gente, imagina se eu presentear uma criança com isso aqui. Vai ficar muito feliz. Tanto que até falei pra Mirtes que eu ia presentear minha priminha. Só que eu não tenho mais coragem. Eu vou ficar com o livro pra mim. Pra eu dar isso aqui pra minha filha no futuro. Ou filho. Porque, gente. Olha que coisa linda. É muito fofo. Além de ser lindo. Ajuda numa causa tão importante. Então eu fiquei muito encantada com o projeto. E a Dona Mirtes também. É um amor. Eu amei conhecê-la, gente. Sério. É sobre essas coisas que a Bienal proporciona, sabe? É muito mais do que comprar livro. É sobre conhecer histórias. Conhecer vivências. Trocar cultura com as pessoas. Eu amei conhecer o projeto e a Dona Mirtes. Eu fiquei muito feliz. Encantada com esse presente, sabe? Fiquei muito feliz. Também ganhei esse brinde da diva Wendy. Da What If? Vocês sabem que eu sou apaixonada pela What If? E aí esse brinde aqui tava sendo mais disputado que, sei lá, gente. Na Bienal. Porque a pobre da Bia, minha amiga, e a Wendy. Quando elas estavam na Bienal, que elas estavam distribuindo isso. Elas eram cercadas por What If? Eles querendo o brinde da What If? E aí era essa sacolinha aqui. Do What If We Read. E aí vinha a Fine. Mas obviamente que eu já comi. Bottom. Esse aqui tá escrito Fuck Off I'm Reading. Olha que lindo. Marcador de página. Adesivos. Apresentação da What If? E essa sacola linda. Gente, é um adesivo. Um adesivo da Bic colou aqui, gente. Estragou a minha sacola. Porque se eu tirar, vai rasgar. Ah, minha sacola vai ter um adesivo especial da Bic aqui. Aqui são vários brindes que eu ganhei. Tipo, papel, bóton, etc, etc, etc. Que eu não vou mostrar um por um. Porque senão esse vídeo vai ficar maior do que ele já tá. Mas... Ai, ó. Esse aqui eu ganhei de uma seguidora, ó. Que fofinho. Um coração de origami. A Bienal fez um estrago na minha conta bancária. Mas valeu super a pena. Se você não assistiu os vlogs, vai tá aqui nos cards, tá bom? Assista os vlogs da Bienal, que eles estão muito legais. E demoram muito pra editar. Essas foram minhas compras da Bienal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Pra deixar bem claro. Fazia muito tempo que eu não comprava livros, tá? Tanto que faz muito tempo que vocês não veem um book haul no canal. Esse ano mesmo, eu acho que eu comprei dois livros. Sei lá, dois, três livros. Fazia muito tempo que eu não comprava. Aí na Bienal, eu tirei todo o atraso. Porque antes eu comprava muito mais do que hoje em dia. É... Então eu não quero ninguém me julgando. Eu gasto do meu dinheiro com coisas que eu gosto. E eu gosto de gastar com livros. Então não tem problema, sabe? E eu tô sempre doando os livros que eu já li. Livros aqui na minha estante é rotativo também, tá? Não fica só parado aqui. E foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você caiu aqui de paraquedas. E me segue nas minhas redes sociais. Que por lá a gente fica mais perto. Vocês acompanham tudo em tempo real. E sabem primeiro das novidades aqui do canal. Porque eu sempre aviso lá no Instagram. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu imagino que esse vídeo tenha ficado bem longo. Mas foi isso. Essas foram as loucuras que eu cometi na Bienal do Livro de 2024. Vamos ver se na Bienal do Rio ano que vem eu me controlo um pouquinho mais. Igual eu me controlei ano passado. Fui exemplo ano passado. Esse ano eu não fui exemplo para ninguém. Mas é isso. Obrigada por assistir até aqui, gente. Beijos super especiais para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.